A promoção Caldeirão IP Tá Com Tudo acaba de sair mais um carro da promoção. Luciano, tô aqui com a ganhadora Denise Nery. Adorei! São um milhão de reais pra você, mais 13 carros zero quilômetro, um por semana, e tem mil kits instantâneos. Compre três produtos IP diferentes, cadastre no site e guarde o cupom fiscal. Se o produto for da linha Tixan, amaciantes com multiuso IP, dobram as suas chances. Participe! Caldeirão IP, um milhão pra você. Caldeirão IP, um milhão pra você.